É Tendência, oferecimento Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. Livre, leve e de vestido, o É Tendência de hoje traz o queridinho do verão. Vocês viram que a gente falou um outro dia sobre os vestidos e como eles invadiram o verão, ele vai ser o protagonista da estação. E claro, para esse quadro, nós contamos com a participação de você que está aí na nossa enquete lá no Instagram. Vamos ver as dúvidas que vocês têm, vou responder tudo. Vamos para as perguntas? Bom, gente, a primeira pergunta é da Bárbara Nanda, ela quer saber se curto não pode ser chique. Curto é chique dependendo de como você usa, né? O jeito como você vai usar o seu curtinho, aliás, puxa vida, num calor desse, você querer restringir a longo ou curto, ah, por favor, usa aí o seu curto do jeito como você quiser. Se você gosta dele mais colante ao corpo, ou se você gosta, por exemplo, desse modelo mais breeze, né? Que tem essa, toda essa pegada no lastex, que eles vieram bem curtinhos, né? Usar aquele, talvez, o xadrez Vichy, apostar nas cores. Então, curto é chique sim, por que não? Bom, gente, a nossa produtora querida, a Bárbara, me fez a seguinte pergunta. É verdade que vestido longo nos deixa achatadas? De forma alguma, tudo depende do que você gosta de usar. As cores são sempre excelentes aliadas, né? Pra dar aquela alongada. Então, se você usar um único tom, olha que bacana, vai ficar super legal, dá pra usar longo, não precisa se preocupar com estatura, esqueçam esses padrões antigos e nada bacanas, tá bom? Gente, a Gabi Aquino me perguntou o seguinte, ela não tem hábito de usar e tá me perguntando qual a dica pra começar a introduzir nos looks os vestidos. Bom, uma dica excelente, sabe qual é? É você colocar um único tom, né? Eu acho que ele é sempre democrático e devagarzinho uma modelagem mais ampla, que é aquela linha em A, um vestido mais alongado, que vai te deixar mais tranquila, que você não precisa colocar, de repente, cintos, aquele bem descomplicado. Pode ser na malharia ou também nos tecidos planos. Então, acho que um vestido bem alongado, sem recortes, ele é perfeito pra você começar a usar. Mas, se você também quiser, por que não usar um curtinho? Bom, olha só, a Deor Nelas me perguntou, Sleep Dress volta com tudo. Qual a sua dica pra compor um look babadeiro com ele? Pois é, ele é bem babadeiro, sabe por quê? Porque, primeiro, o Sleep Dress vem da nossa roupa de, tipo, camisola, sabe? Aquela roupa bodoá, aquele feito de roupa de dormir. Então, ele vem de lá, porque o Sleep, nesse sentido aqui, não é a palavra exata, como dormir, mas ele vem do guarda-roupa da lingerie. Então, ele é sempre bacana, os acetinados, né? Esse modelo bem fluido. Look babadeiro, jaqueta jeans, jaqueta de couro. Fechou? Tênis, então, ó, arrematou com sucesso. Ó, gente, a Leandra me perguntou, qual o melhor modelo de vestido para gordinhas? O que você quiser, meu amor. Você pode usar o que você quiser, a estampa que você quiser, o shape que você quiser, que é a modelagem que você quiser, né? Não se prenda a isso. Os padrões são antiquados hoje. Então, se você fica pensando que, ó, eu sou gordinha, eu sou muito magra, esqueçam esses padrões de beleza, eles não existem, porque nós somos pessoas heterogêneas, né? Nós somos pessoas diferentes e podemos usar tudo aquilo que a gente quiser. Então, ó, aproveite o verão, use vestido. E você que tá em casa, se gostou dessas dicas, aproveite também. Use vestido do jeito como você quiser. Claro, a minha grande dica é, aposte sempre nas cores para dar mais vida para o seu dia. É tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência.